Os fogos de artifício são sempre um espetáculo pirotécnico muito apreciado em diferentes comemorações Mas na maioria das vezes, eles vêm acompanhados de sons fortes Esses estrondos podem causar inúmeros prejuízos ao ser humano Os grupos formados por pessoas com maior sensibilidade auditiva são os mais prejudicados Pessoas idosas, pessoas que estão em um quadro de adoecimento, como internadas, por exemplo Bebês, pessoas com transtorno do espectro autista, crianças Esses grupos são muito prejudicados porque o barulho gera uma espécie de perturbação e também nervosismo Que pode gerar ataque cardíaco, sudorese e uma sensação de medo que chega a um lugar de pânico, inclusive A psicóloga afirma ainda que o som emitido pelos fogos pode acarretar traumas psicológicos e físicos E se no ser humano, que suporta até 80 decibéis, o barulho causa transtornos Imaginem animais que têm a audição mais aguçada Uma queima de fogos produz, em média, sons de 140 decibéis Esta zootecnista afirma que o volume é mais que o suficiente para causar danos irreversíveis Isso desperta nos animais em geral, tanto os cães, os gatos, os animais aquáticos, as aves, os animais de fazenda Despertam neles aquele sentimento de luta e fuga Induzindo eles a terem atitudes drásticas para poderem sobreviver Os animais domésticos, devido ao desespero, podem se jogar do prédio, podem quebrar as janelas Eles são encontrados em locais minúsculos, muitas vezes na busca de um abrigo, se proteger daquela suposta catástrofe Animais com uma predisposição genética podem desenvolver convulsão Animais idosos ou muito ansiosos, desenvolver parada cardíaca, vômito, diarreia, perda auditiva Mas em Macaé, os fogos de estampido e artifícios com efeitos sonoros podem estar com os dias contados O projeto de lei 049 de 2021 foi aprovado pelos vereadores O texto proíbe a comercialização, o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios sonoros Assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso em todo o território do município de Macaé O documento é de autoria do vereador Rafael Amorim, do PDT Fogos de artifício sem som serão permitidos, mas com som não será mais permitida a venda Isso também significa preservar vidas, visto que o que está bem claro é que esses fogos Eles ferem o direito das pessoas à vida, numa situação de um cardíaco, num bebê recém-nascido, numa criança autista E o que é fundamental dizer, a proteção dos animais, pois eles sofrem muito O texto aprovado em segunda discussão traz ainda como justificativa os acidentes causados ao soltar os fogos Dados da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia revelam que nos últimos 20 anos Mais de 100 pessoas morreram durante o manuseio deste tipo de explosivo De acordo com o documento, a fiscalização vai ser de responsabilidade das Secretarias de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ordem Pública A lei inclui locais públicos e privados abertos ou fechados e prevê multa ao infrator O valor será dobrado em caso de reincidência O texto segue para a sanção do prefeito Albert Rezende e passa a valer 90 dias após a publicação em Diário Oficial O texto segue para a sanção do prefeito Albert Rezende e passa a valer 90 dias após a publicação em Diário Oficial